Abre meus lábios, ó Senhor, e minha boca anunciará vosso louvor. Aclamai o Senhor, ó terra inteira. Servi, ó Senhor, com alegria. Aclamai o Senhor, ó terra inteira. Servi, ó Senhor, com alegria. E de aí, cantando jubilosos, saber que o Senhor, só Ele é Deus. Ele mesmo, nós fezes somos seus. Nós somos seu povo e seu repai. E trapa as suas matas dando graças. E seus atos com rios de louvor. Dá-lhe graças, seu nome, bendicei. Sim, é bom, Senhor e nosso Deus. Sua bondade perdura para sempre. Seu amor é fiel eternamente. Temos glória a Deus, Pai, o homem potente. E a Seu Filho, Jesus Cristo, Senhor nosso. E ao Espírito que habita em nosso peito. E nos séculos dos séculos, amém. Aclamai o Senhor, ó terra inteira. Servi, ó Senhor, com alegria.